No programa de hoje você vai conferir quanto de memória RAM preciso ter para ter um render com velocidade e qualidade. É necessário ter um estabilizador no meu computador? Confira isso e muito mais a partir de agora aqui no FEC BPVTV2 Responde. Olá pessoal, a paz de Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor Leonardo Campos e começa agora mais um FEC aqui no nosso canal. Esse programa que tem ido ao ar todas as terças-feiras às 3 horas da tarde e é um programa onde eu tento responder as perguntas de vocês. Bom, hoje pessoal nós temos aqui 3 perguntas que com certeza vão ajudar aí a muita gente. Porém antes de começar a respondê-las, eu quero falar aqui com você. Se você ainda não participou desse quadro e quer ter a sua pergunta respondida aqui no programa, é muito simples de você participar. Basta você deixar lá na nossa fanpage, acesse a nossa fanpage no Facebook, o link está aqui na descrição desse vídeo. Acessando lá, aproveita e curta a nossa página, tá? Para ajudar o nosso canal. E deixa lá a sua pergunta. E lembrando sempre, antes de você colocar a sua pergunta, é necessário que você coloque hashtag responda e coloque a sua pergunta. Sendo selecionada, vai ser respondida aqui no programa. Bom, mas vamos deixar de conversa e vamos já para a primeira pergunta do programa de hoje. A primeira pergunta do programa de hoje, ela foi feita pelo Emanuel. Um abraço para você Emanuel. E ele perguntou o seguinte, para render, pastor, quanto de memória RAM eu preciso ter? Bom, vamos entender primeiro uma coisa. Quanto mais memória RAM você tiver no seu computador, maior vai ser a velocidade de renderização e também, pessoal, vai te possibilitar que você possa mexer em outros programas, abrir vários programas ao mesmo tempo, quanto mais memória RAM tiver. Eu, por exemplo, aqui a minha máquina ainda é aquela velha, ainda não comprei a nova. Então ela tem aqui 4GB de RAM, sendo que eu, às vezes, eu consigo, na maioria das vezes eu consigo mexer. Por exemplo, eu estou renderizando lá um projeto, aí eu faço uma arte lá no Photoshop, ou então eu edito um áudio no som de Forge, e assim sucessivamente. Já aconteceu também, Deus está mexendo em outros programas e o Sony Vegas está lá renderizando, pessoal, e dá pane. O computador reiniciar e eu perder lá a renderização. Então, quanto mais memória RAM você puder ter, melhor é. Eu aconselho todo mundo, pessoal, e é o que eu vou botar na minha máquina, 16GB de memória RAM. Se você puder ter 32GB, melhor ainda. Vai te agilizar na renderização, com certeza, e você também vai poder mexer em outros programas sem ficar travando o teu computador enquanto está renderizando. Tá bom, Emanuel? Um abraço aí pra você. Vamos para a segunda pergunta do programa de hoje. A segunda pergunta do programa de hoje foi feita pelo nosso assinante do canal, o Paulo Roberto. O Paulo Roberto perguntou aqui o seguinte, pessoal. Pastor, preciso usar um estabilizador no meu computador? Não, não precisa, Paulo. Por quê? Os computadores novos agora, eles já estão vindo com fontes modernas. Essas fontes, elas são bivolt, ou seja, ela controla a intensidade da energia. Se entrar mais, ela vai colocar aí a energia de modo que não venha prejudicar o seu computador. Quando você usa um estabilizador, ele faz a mesma coisa. É pra estabilizar a tensão da rede. Sendo que o estabilizador, ele demora, ele é mais lento. Ele é mais lento do que a fonte. Então a fonte, ela consegue estabilizar primeiro. Aí como o estabilizador não estabilizou ainda, ele vai estabilizar. Aí quando ele estabiliza, a fonte vai fazer novamente o processo de estabilização. Então força muito a fonte e é desnecessário você utilizar um estabilizador. Só se o teu computador for muito mesmo antigo. Os mais modernos, a fonte é bivolt e ela faz esse trabalho do estabilizador com toda a tranquilidade. Tá bom? Vamos para a terceira e última pergunta do programa de hoje. A terceira pergunta do programa de hoje foi feita pelo Vinícius Ramos. E ele perguntou o seguinte. Pastor, por que os seus vídeos estão com a imagem pulando? Olha, o que acontece, Vinícius? Não é que a imagem esteja pulando, né? Porque a pessoa não vê a diferença no áudio, mas vê a imagem às vezes picotando, né? Pulando de uma cena para outra. Mais ou menos assim. O que eu quero explicar para você? Isso aí é o jump cut. O que é isso, pastor? É um trabalho que a gente faz na edição para tirar. Por exemplo, deixa eu explicar aqui. Você vai falando, você deixa intervalos naquilo que você fala. Às vezes de respiração e tudo. Então no gráfico do teu áudio, está lá o teu áudio, a tua fala. E no meio tem um espaço vazio, que está ali com uma respiração ou um pouquinho de tempo que você ficou em silêncio. E o que a gente faz para poder tirar, para poder deixar o vídeo mais dinâmico? A gente vai e corta esses espaços vazios. E por isso a imagem às vezes pula de uma cena para outra assim. Parece que é um defeito, mas não é. Isso aí é um trabalho de edição que a gente faz para deixar o vídeo mais rápido, mais dinâmico para vocês assistirem. Tá bom? Então é isso aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí do FEC de hoje. Lembrando sempre aquelas três coisas que o pastor pede para vocês. A primeira delas é o quê? Deixa o seu gostei, o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal. A segunda coisa é compartilhar nas suas redes sociais, porque fazendo isso você possibilita que outras pessoas, familiares seus, amigos, venham também conhecer o nosso trabalho. E a terceira coisa é adicionar esse vídeo aos seus favoritos. Então faça isso aí que você vai ajudar bastante ao nosso canal. E vocês que ainda não são inscritos no BPV TV 2, não perca tempo. Se inscreva no nosso canal para você não perder as programações que vão ao ar todas as semanas. Sempre às terças, quartas, quintas, sextas e sábados, às três horas da tarde. Sempre uma grande programação com novidades bem bacanas aí para todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima programação aqui no BPV TV 2. Um abraço a todos e até a próxima programação aqui no BPV TV 2.